Pra quem quiser jogar comigo, essa é minha conta, pode chamar lá, meu ID tá aí, e falou. Tchau! Fala aí, tropinha, beleza? Eu tô aqui fazendo um vídeo aqui mais pra falar com vocês, beleza? E não precisa nem precisar olhar na gameplay, eu só fiz a gameplay só pra não ter nada, tipo, sim lá, mano. Foi só uma partida clássica e nem foi CS ranqueado, porque eu não tava querendo mais jogar CS ranqueado. Eu cansei do CS ranqueado, eu tô tentando muito subir no CS ranqueado, mas eu não tô achando nem o squad bom, velho. Sempre caio com o squad ruim, e quando eu vou com o squad bom, caio o squad melhor, velho, é impossível, mano. Eu não consigo, tipo, eu não gosto mais de CS ranqueado, e sei lá, velho, eu tô planejando fazer o seguinte. Eu tô planejando fazer um vídeo de um squad, tipo, eu chamar meus amigos e talvez inscritos pra fazer um vídeo comigo, de squad. Pra nós, tipo, tá conversando enquanto nós faz esse vídeo, entendeu? Eu gosto de você entender, né, mas, tipo, o que vocês acham, né, velho? É só, tipo, me chamar lá. E, aliás, entra no grupo do WhatsApp que vocês vão poder falar comigo, se vocês tiverem alguma dúvida. E já são um canal bem grandinho até, já dá pra naís fazer no squad e fazer vídeos no squad, só de lá. E, tipo, vocês podem até mesmo ajudar a fazer vídeo, porque eu preciso de conteúdo, entendeu? Daí, eu acho que o melhor é fazer um vídeo assim, desse jeito, com alguns inscritos participando de um vídeo. É, de, sei lá, contra squad, é, partida ranqueada, só que tem que ser um squadzão apelão, tá ligado? Pode até ser iniciante, mas, pelo menos, ajuda um pouco o squad, entendeu? É, eu espero que vocês, tipo, gostem dessa ideia aqui, tá ligado? Eu posso até mesmo chamar vocês pra ajudar um squadzão. E eu acho que, talvez, o áudio de vocês saiam aqui no meu canal, mas eu vou ver também. Se não saiu, ah, eu não sei o que eu vou fazer daí. Mas, primeiro, a gente vai fazer o teste, depois a gente vai ver, entendeu? Mas, isso a gente vai ver quando todo mundo, quando alguém quiser, né, fazer uma partida em squad comigo, né? Aí, mas, vamos ver, né, velho? Tipo, eu tô meio enrolado aqui, né? Aí, eu tô falando tudo estranho aqui, velho, eu nem sei mais o que eu tô falando, né? E, tipo, vejo vocês lá no meu canal e no meu Free Fire. E, eu ponhei no início aí minha conta pra quem quiser, tipo, me chamar. Pra nós montar um squad e fazer vídeos de squad. Como eu disse, talvez um contra squad. Mas, eu tô esperando vocês, né, velho? Vamos ver se vocês vão poder ajudar. Porque, daí, mesmo sendo ruim, talvez se for os caras bons comigo no squad, a gente pode dar buia, sei lá. Quem pode fazer partida ranqueado, normal, partida CR, ranqueado. Mas, eu vejo todos vocês lá nos meus vídeos e, sei lá, nos meus sites. Não, site eu não tenho. Sei lá, nas minhas redes sociais e no YouTube. Porque, tem toda hora alguém falando nos meus vídeos. Oh, deixa eu jogar com tu, vamos jogar, tá ligado? Daí, eu tô pensando se a gente pode montar um squad. Meus inscritos, tá ligado? Daí, vai ter um vídeo que vocês podem vir, outros vídeos, com outras pessoas, tal. Entendeu, mano? É, é isso, essa é a minha ideia. Comenta aí se vocês vão querer. E, me chamando no Free Fire também. E, vamos montar um squad que eu posso até mesmo gravar, beleza? E, falou, fica com o gameplay e a música. Tchau! 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 Tchau!